Eu te conheço há muito tempo, sei te entender Quando nem sabia de mim, sabia de você Pra mim é muito mais cinco anos de namoro O nosso amor que queima em mim é feito praza no fogo Eu direi o mundo e encontrei você E hoje é meu tudo, sem você não sei viver E hoje é o dia mais feliz da minha vida Pois você está tão linda, é seu meu coração Que passe os anos e todos os caminhos Quero nós dois bem velhinhos vivendo a nossa paixão E hoje é o dia mais feliz da minha vida Pois você está tão linda, é seu meu coração Que passe os anos e todos os caminhos Quero nós dois bem velhinhos vivendo a nossa paixão Eu te conheço há muito tempo, sei te entender Quando nem sabia de mim, sabia de você Pra mim é muito mais cinco anos de namoro O nosso amor que queima em mim é feito praza no fogo Eu direi o mundo e encontrei você E hoje é meu tudo, sem você não sei viver E hoje é o dia mais feliz da minha vida Pois você está tão linda, é seu meu coração Que passe os anos e todos os caminhos Quero nós dois bem velhinhos vivendo a nossa paixão E hoje é o dia mais feliz da minha vida E hoje é o dia mais feliz da minha vida Pois você está tão linda, é seu meu coração Que passe os anos e todos os caminhos Quero nós dois bem velhinhos vivendo a nossa paixão 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 Obrigado.